Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Paulo e você está no canal Mãos que Cultivam. O vídeo de hoje pessoal é com essa planta aí, o Coleus. Conforme a gente conhece aqui como tapete. Mas o tema do vídeo de hoje pessoal é plantando a folha. É o terceiro vídeo da série plantando a folha. Aí para fazer a mudinha da folha pessoal, aqui a gente não tem dificuldade nenhuma. É a gente escolher uma folha bonita e saudável e a gente arrancar a folha. Ao invés de a gente vir aqui com a tesoura e cortar a folha, não. A gente arranca a folha. Tira ela assim com esse pezinho, está vendo? A gente vai arrancar ela aqui e vai colocar ali no substrato. Esse aí é o trabalho da folhinha. Conforme os outros vídeos da série pessoal, não tem dificuldade. É fazer um buraquinho ali no substrato e colocar a folhinha. Conforme eu disse, é arrancada lá do lugar. Coloca ela ali e coloca o substrato em volta dela. Essa não é a principal técnica. Aqui só para mostrar uma técnica diferente. Funciona assim. Vou mostrar para vocês ali a seguir. A mudinha já pronta. Mas a técnica de fazer isso daqui é essas ponteiras. Ponteirinha aqui pessoal, não tem dificuldade nenhuma. Aqui com um mês isso aqui é uma muda. Está feito. Mas as folhinhas aqui, ela pega também perfeitamente. E conforme eu estava dizendo pessoal, 30 dias depois, a mudinha que eu plantei é estaquinha. Que é a ponteirinha que vocês acabaram de ver. Está nesse tamanho aqui, nesse porte. Lá no fundo tudo é também pessoal. Cada um mais lindo que o outro. E as duas folhas que eu plantei, também está cheia de raiz saindo no fundo já. Olha lá. Cheia de raiz saindo no fundo e já brotou. Observa. Já está brotadinho. Vou desmontar aqui para vocês verem. Ele sai ali no pezinho da folha. Não é enrolação e mentira não. Porque eu não estou aqui para mentir para ninguém não pessoal. Com carinho ali com ele. Mas ele sai ali, observa. Sai lá no pezinho da folha. Passa uma água nele ali que vocês vão ver de verdade. Olha lá. Aqui está ela. Lavei ela direitinho para vocês observarem. Onde ela foi arrancada de lá do galho. E o brotinho sai ali, bem rente ali. Está vendo? Essa raiz sai em toda parte aqui. Nesse pezinho da folha enraiza para todo lado. Mas o brotinho eu já tinha observado isso. Ele sai bem ali no pezinho. Vou mostrar a outra também para vocês verem. Olha lá o outro. A mesma coisa. Ele sai bem ali, bem rente. A folha em si enraiza no geral aqui. Mas o brotinho sai bem ali no pezinho. Já logo saem umas raízes aqui nele também. Eu vou tirar ele aqui e vou plantar ele num potinho para eu ver o que acontece. Porque as folhas vieram completamente diferentes. Está vendo? Pode ser esse ambiente aqui de sombra. Ou pode ser porque a folha não tem o DNA completo da planta. Às vezes sai uma variedade diferente. Tudo é experiência. Mas conforme eu disse no início, a fórmula de plantio é essa aqui. A estaquinha. Trinta e três, trinta e cinco dias depois ele está nesse resultado. Olha lá as variedades lá. Tudo é. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É só uma fórmula diferente de fazer. Nem sempre há só um jeito. Também é possível plantar a semente dessa planta. Então é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de acompanhar a série inteira. É uma série bem bacana. Tem vários vídeos nesse modelo aí. Plantando a folha. Já com o início, meio e fim do trabalho. Valeu. Obrigadão a todos. Tchau.